Fala galera ligado no canal sobre skate, aqui quem tá falando é o Guilherme Ave Hoje eu vou começar as novas falando pra vocês sobre este vídeo aqui que saiu hoje no The Barracks Que é o DigiK United United é a série do The Barracks onde eles pegam as marcas e toda a equipe faz um vídeo dentro do The Barracks Esse DigiK aqui saiu muito pesado, só marretado, só manobra no controle, manobra muito forte Pula numa mesa de piquenique, várias manobras, vale a pena dar uma olhada nesse vídeo Participação do brasileiro Rodrigo TX, então confere o DigiK United clicando no link Aqui embaixo na descrição do nosso vídeo Essa semana saiu o vídeo do Sean Ross no canal da Thrasher no Youtube Uma vídeo parte exclusiva dele, o cara dá um rolê muito insano, dá muita manobra pesada Dá um som no rockzão pesado, dá umas manobras na rua e também dá umas manobras em piscinas, em bolsa Quem curte esse estilo aí, vale a pena dar uma olhada E o cara se joga mesmo, dá vida no rolê, dá sangue Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo? Olha o vídeo, ligando no link na descrição do nosso vídeo Vocês já ouviram falar do Motivation? É um documentário que vai sair dia 6 no iTunes Ele tem a participação do Luan de Oliveira Eles falam sobre a preparação deles para o campeonato Justamente sobre essa motivação para andar de skate É bem focado ali com os atletas do Street League Que é um formato de campeonato que exige um pouco de concentração Que tem um pouco de pressão Então vai falar bastante sobre isso, sobre a concentração deles Eles falam sobre os outros skatistas Então tem comentários deles falando sobre os outros Essa semana saiu ao ar esse trailer aqui do Ches Ortiz Ele que ficou afastado um tempo aí por causa de lesão Vai voltar na próxima etapa, tanto ele quanto o Ryan Sheckler Na semana que vem eles vão estar participando do X Games de Los Angeles Então nesse trailer eles falam do Ches Ortiz E no dia 6 vai sair no iTunes esse vídeo aqui E eu vou mostrar para vocês também como conseguir esse vídeo aqui em breve Essa semana foi ao ar no canal da Lakai no YouTube Esse vídeo aqui que é um promo de lançamento de um collab entre a Baker e a Lakai Um tênis que foi feito para o Riley Hawk Que é amador, filho do Tony Hawk Negou as origens, não foi andar no vertical, anda no Street E também não é porque ele é filho do Tony Hawk Mas é porque ele anda muito mesmo, dá muita manobra Eu curti bastante esse snitch de back aqui no vídeo Despencando, muito irado Vale a pena dar uma olhada nesse vídeo do Riley Hawk, filho do Tony Hawk E só clicar no link na descrição do nosso vídeo Termino as novas de hoje dizendo que nesse final de semana está rolando em Huntington Beach, Califórnia O US Open de surf E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que junto com o US Open de surf está rolando o Van Doreau Invitation Van Doreau que é o dono da Vans Ele convidou os 30 nomes mais influentes do bowl na atualidade E nesses 30 nomes tem dois brasileiros Pedro Barros que dispensa comentários E o Marlon Silva, skatista de Porto Alegre Que vem evoluindo muito rápido na transição Hoje, às 19h do horário de Brasília Vai ter a transmissão ao vivo desse campeonato Basta você clicar aqui no link na descrição do nosso vídeo Para conferir esse evento Vale a pena É isso aí galera, essas foram as novas de hoje Valeu, bom rolê a todos Até a próxima